Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aqui para mais um game Estava a pensar em fazer aqui a gameplay do Grand Theft Auto 3 Não sei o que é que vocês pensam disso, mas deixem ai nos comentários Este é a versão XBOX Desculpe, mas eu sou uma garota ambiciosa Você é apenas um pequeno tempo Já foste E fui criminado, o gajo vai ser parecido Não escolho bem as namoradas é o que dá E vai ela caminho da prisão Ou não Liberti City está em choque hoje A polícia e serviços de emergência lidam com o afirmão de um ato devastador em um convoy de polícia esta noite As ainda, não detalhes foram lançados sobre os prisões sendo transferidos em convoy E nenhum grupo acreditou a responsabilidade O convoy deixou a polícia early esta noite para um transferir de felons para a Liberti Penitentiary O ato foi no Callahan Bridge deixando poucas notícias E a ponta em si mesmo, severely amada Alguns dos convos são considerados periferam na explosão que seguiu o ato inicial A revelação sobre o profissionalismo do ataque struck a polícia horas depois Quando a identificação dos felizes foi mais amplificada por um ataque de hackers de computadores em dados de dados daqueles Com o projeto de Porta de Porta este desastre deixa Portland isolado do resto da cidade Vamos! Senhor Dickhead Senhor Dickhead Não tem problema te matar Você vai ser desculpa Eu vou lá agora a libertar o mafioso maior Não é? Então vai chegar Aproveitar a novela Upsu A lá esta foi o ponte A lá esta foi o ponte Awww Tá, vamos que vamos O nosso escondorijo, quem se lembra onde é que é o escondorijo? Eu conheço um lugar no meio do Distrito do Red Light, onde podemos ficar em baixo, mas as minhas mãos estão todas amadas, então você tem que ir embora, irmão! Ah, estes novos vídeos que eu vou trazer, não vai trazer Não vou pôr webcam Porque pesa Porque pesa para gravar Vai ser só que a minha linda voz Se vocês não se importarem É melhor para gravar porque não Não puxa tanto pelo PC Já assim puxa, mas não puxa tanto Vai ficar uma gameplay mais ou menos Vai ficar uma gameplay mais ou menos Vai seguir batendo Estamos lá, a nossa garagem Seguimos Vamos tocar da roupa né, senão assim Ia ser logo a gente Aqui é a garagem Vai a gente guardar os nossos carros aqui Fazer o save do game Uma Duas vez que vocês quiserem gravar Passar naquela porta... Elementar O que que é das��as Para ai, pal Olha o limite agora Vamos ver que terá Não se entre na minha frente São atropelos a todes E? E? Estacionar aqui bem estacionadinho que eu gosto de subir. Vamos ao clube do Luigi. Vamos conhecer o Luigi. Luigi! Vai lá vai lá vai lá. Vou ver se eu ia falar com o Luigi. Bate com as mãos pá. Não pode. Estas são as mãos alucinadas. O que é que ela não bate com as mãos? Epa a gente é mesmo feio. O anexo é mais feio que eu. Ei Paul. Eu tenho um negócio lá. Talvez você pudesse me fazer um favor. Uma das minhas garotas precisa de um carro. Então pegue um carro. E pegue a Misty da clínica. E levá-la aqui. Lembre-se. Ninguém se mexe com as minhas garotas. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Acho que com medo que eu vi as garotas aqui. Com medo agora. Vamos buscar as minhas garotas. Saindo da frente não. A cepa da gás. Bora, 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 bora. Isto é o hospital. Andá lá ó melanguinha. Vai se queres ir. Vai se não vai já uma chapada. Ah, és missing? Ah, tá bem. Não te posso tocar pá. O teu chefe é muito exquisito. Não quer que eu te toque. Posso desafinar. Vamos por aqui. Pergunta a vocês. Para que é que vais por aí? Para que isso é mais longe mano? Se ficamos direitos. Eu gosto de ficar de direitos. Uh, dois gajos. Dois gajos ali. Vai que lá embora. Vá. 1.500 paus aqui para o jogo. Missão Luigi. Eu não quero lutar não. Agora vamos saltar. Bem, era só para ter a vossa opinião. Se vocês querem que eu traga a gameplay deste jogo ou não. Se quiserem. Digam qualquer coisa. Se não quiserem. Digam também. Não quero saber não. Ou só o árvores pá. Sai daí ó. Atrás daqui. Exatamente. Está aqui para o beat jumping. Adoro fazer este salto. É da hora. Este salto aqui é da hora cara. Ah. Estou aqui mas eu tinha que ir buscar o outro carro. Este aqui não. Não é grande coisa. Isto não é grande coisa. Vamos experimentar com este. Se não der. A gente vai buscar o outro vermelhinho. Que é top. Aí está ela. Aí está ela. Uuuuuh. Podia inventar. Podia inventar. Podia inventar sabes. Vamos ali. Vamos ali abaixo buscar um. Ele é quase sempre está aqui em baixo. É quase sempre há aqui um. Faz sempre. Faz sempre. Olha 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 aquilo. Olha 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 olha. Que mais não. É se passar além não. É altamente jovem. Elevação. Que espetáculo. Uma forma que de vez fez aquela melhora. Uma forma que de vez fez aquela melhora. Mas como é que ue fez aquilo não? Foda. Não é que gaste. Umoro de lavação. Onde é que tu andas. Onde é que tu andas? Também costumo andar aqui. Tu costumava andar aqui. AA, já o estou a vir. Já o estou a vir. Estou a ouvir, já estou a ouvir, aquele carro é máquina Eu adoro aquele carro, agora vais atrás dele, já não há Está aí, está aí que esse carro é meu papo Um V8, isto, isto está bem, isto é um carro Ah, após é, após é bebê Estenda, estenda, olha para isto Se vocês decidem, se querem a gameplay do jogo ou não, eu vou fazer aqui o salto Olha só o sozinho deste carro, que maravilha Eu amo este jogo Vamos, vamos, isso Dá-lhe gás agora Dá-lhe gás agora, isso, gás, gás Isso Isso Uh, que jumping, meu man, olha para aqui isto Mas sim, fui para a minha conta Ah, após é, ah, após é Ah, brinquemos ou o que? Vamos lá salvar Vamos lá salvar Vamos lá salvar Vamos guardar o quarto na garagem, hein Vamos lá Opa Vou acertar primeiro Mas já acertei Fica ai A gente vai gravar Exatamente Garotos de loot Sim, salve Ok, está salvo Prontos Ficamos aqui com o nosso GTA 3 Espero que vocês gostem E deem-me aí um feedback Se eu faço ou não Que eu saber Está bom? Bem Como é que é? Não dizes nada? Não dizes nada? Queres porrada? Claro que esta hora não faz É acertar para dar porrada Mas não digo que agora Estás alinhado Está bem pessoal Pronto, era só isso Quando vocês digam alguma coisa Se conseguiram fazer gameplay ou não Sabem Beijinhos Abraços Não se esqueçam do like Subscrever o canal Partilhar Fui